Agora eu vou lá, cheguei no final do evento, pelo último dia, muitas noites sem dormir, muito ruim as barracas, mas o evento aqui é muito bom, a área de robótica, desenvolvimento, molde, as oficinas, tudo, muitos paletes, troca de experiências boas, gratificantes e espero que tenha outros anos com outros CPs por aí, pronto.